Há alguns dias nós contamos a história da Maria do Carmo. Aos 62 anos ela descobriu que era adotada e depois de muito procurar, ela encontrou a suposta família bem pertinho dela, em Itaberaí, mesma cidade que ela mora. Mas infelizmente o resultado do DNA deu negativo. E a dona Maria do Carmo agora quer fazer um teste de DNA de paternidade. Ela quer saber se o pai adotivo pode ser verdadeiro pai biológico dela. Eu vou reencontrar novamente a dona Maria do Carmo, porque infelizmente no primeiro exame ele deu negativo. Ela não era da família que ela conheceu em Itaberaí. A dona Maria do Carmo está aqui comigo e realmente foi isso, né dona Maria? Aquele primeiro exame que a senhora fez, que eu vim aqui, contei a história da senhora, ele deu negativo. Sim. Como é que a senhora se sentiu naquele momento? Ué, naquele momento eu até não me senti muita diferença não, porque eu já tinha me preparado, eu sou uma pessoa em evangelho e eu busco muito a Deus. Dona Maria do Carmo, e hoje nós estamos aqui porque a senhora resolveu fazer um exame de paternidade com o pai da senhora, o pai que criou a senhora. No caso seria o pai adotivo da senhora, né? Então a senhora resolveu fazer esse exame para comprovar a paternidade. Sim. Por quê? O que a senhora resolveu fazer isso? Ué, é porque aquela história, né? Às vezes ele pode ser o meu pai, né? Porque com ele eu fui muito bem criada, com eles, né? Você vê, tive todos os cuidados. Eu só me preocupei, foi depois que minha tia contou para mim que não eram os meus origens. E aí eu fiquei, botei na cabeça, né? Seu Gastão, o senhor como irmão mais velho, o que o senhor lembra? O senhor lembra de alguma coisa da infância, de quando a Dona Maria do Carmo chegou em casa? Ou o senhor ficou sabendo dessa história também depois de velho? Não, não, não. Eu não lembro quando ela chegou em casa, eu era muito criança. Eu sou um pouco mais velho do que ela. Eu não sei. Nada, só por ver e falar. Minha mãe contava, algumas vezes contava, né? Minha tia só. Mas eu, nesse tempo, nossos avós eram longe, né? Não moravam perto da gente. Por exemplo, os avós lembram mais. Não, eu não sei. Eu também ouvi falar depois, o grande, que foi assim. Que minha mãe adotou ela, que a mãe ainda estava numa pensão em Anápolis, né? E agora eu fui sabendo também que era a origem de Moçambique. Eu não sabia, né? Então é isso aí. A Marli, irmã mais nova da Dona Maria, acredita que essa possibilidade pode ser verdade, pois ouviu muitas histórias sobre o pai. Dona Marli, a senhora estava me contando aqui uma história de que ouviu falar que o pai da senhora era custoso. É, eu ouvi falar mesmo. Diz que ele era terrível, sabe? Muito custoso. Então eu creio que, igual eu falei, Maria pode ser fia dele com a mãe dela. Diz que ela almoçava nessa pensão, eu trabalhava em Anápolis, então eu convivia, sabia de tudo. Então como que ela foi ver Maria lá na cozinha dessa pensão, ele sabia de alguma coisa. Eu creio, não sei. A senhora sempre acreditou que ele era seu pai? Eu sempre acreditei. Se o exame falar que ele não era seu pai? Olha, é melhor do que falar que é, porque já é um problema na minha cabeça. Essa história seria bom que ela não tivesse vindo da minha cabeça, porque da partida que ela veio na minha cabeça, eu quero saber onde estão meus origens. Não existe ninguém sem origens. Atenção, essas duas pessoas que participaram do exame são irmãos da dona Maria do Carmo? A dona Maria do Carmo é filha do mesmo pai deles ou não? Vamos saber, Luzia. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai ausente, Arciso Francisco Gomes, não pode ser considerado o pai biológico da filha, investigante Maria do Carmo Gomes da Silva. Ou seja, a senhora não é filha dele. A senhora não é irmã biológica dessas duas pessoas que apareceram aí. E realmente a tia dela estava falando a verdade, né, Láris? Ou seja, então a senhora não sabe nem quem é o seu pai, nem quem é a sua mãe agora. Não. É aquela, o pai, eu não estou nem muito bem interessada. Mas a mãe, agora eu acabei de conversar com a Luzia, a minha mãe, para mim, é aquela. Aquela que deu negativo, né, a gente não pode, o exame que sabe. Mas dentro de mim, eu não sei se é a vontade, eu sei que, para mim, ela é a minha mãe. Então, assim, na verdade, agora a gente não sabe quem é a sua mãe e quem é o pai biológico. Não, agora acabou. Se alguém tiver alguma pista diante das histórias que nós contamos aqui da primeira vez e agora também a Dona Maria do Carmo, pode entrar em contato com a nossa produção, né? De repente você tem alguma história que bate com a história dela, você ouviu falar de algum parente, teve algum contato, sabe de alguma coisa, para ajudar agora a encontrar o pai e a mãe, né? É. Linha para a gente, né? 3254-9294. Dona Maria do Carmo, se aparecer alguém que a senhora quiser fazer, a gente continua fazendo o exame, né, Luzia? Com certeza, porque agora ela vai querer, ela vai em busca, né, Luzia, de descobrir as origens. É, porque para mim, né, você vê, eu me considero uma pessoa muito saudável. Como você sabe, minha mãe está por aí precisando de mim, ou eu precisando dela. E vamos torcer para que a senhora encontre a família, tá bom? Com certeza. Obrigado, senhora. De nada. Obrigado, Luzia, boa tarde para você, tá? Obrigada, Luzia. Muito obrigado mais uma vez aqui.